Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica que eu peguei como inspiração no canal da Huda Beauty, que é para deixar os cílios mais bonitos e com a técnica bem facinha. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar, gente, com vocês esse vídeo, essa minha experiência com essa técnica da Huda Beauty, vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e já deixa o seu gostei aí para mim aí embaixo e comenta também se por acaso você já usou ou já testaram essa técnica da Huda Beauty, tá bom? Então vamos lá conferir o passo a passo dessa técnica. Basicamente ela vai usar a máscara de cílios e algodão, duas máscaras de cílios e algodão. Vamos lá, o passo a passo. Então vamos lá, gente, testar, ver se dá certo essa técnica da Huda Beauty, da Huda Beauty. Eu já testei outras vezes e eu achei bem legal o resultado, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Eu vou usar para essa técnica que ela usa, né, vou usar essa máscara da Avon, que ela já é uma máscara que é de Big Illusion, é a da MAC, que é aquela que deixa os cílios bem grandes. E vou usar essa daqui também, que é essa amarelinha, que é a máscara... A prova da Ângua Alongadora, uma máscara da Avon. Duas máscaras da Avon vou usar. Aí primeiro eu passo a máscara normal nos cílios. Eu havia testado essa técnica com... Nos dias anteriores eu estou usando essa técnica com a máscara da Maybelline. Dá um resultado bem legal também. E hoje eu vou fazer com essa daqui da Avon. Eu quase não tenho cílios, vocês estão vendo, né? Pronto, passei, ó. Agora eu vou vir com essa máscara e vou colocar... Ela já está grossa porque eu estou passando bastante com ela e eu já tenho algodão aqui, tá vendo? Que você vai passando, vai pegando um pouquinho de algodão aqui, ele vai acumulando no pincel e vai levando para dentro do tubo. Aí eu tiro assim e venho com um novo, só um pouquinho, eu pego assim, ó, só um pouquinho mesmo de algodão. Ó, um pouquinho e vou passando. Quando eu vou passando, gente, eu já vou vendo a diferença, sabe? Já vai ficando, mas o pedro já vai engrossando com o algodão sendo depositado nos cílios, né? Eu pego mais um pouquinho, bem pouquinho. Ó. Já dá uma diferença de um olho para o outro. Ó. 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 E aí eu volto com a máscara da Avon para colorir, né? Os... Para dar acabamento. Ó. Se vocês dão para ver que tem um pelinho aqui em cima, tá vendo? Já vai depositando os pelinhos nos cílios. Essa máscara também já tem uns pelinhos, uns pelinhos bem sutis, mas tem. Mas o que dá um resultado muito legal é o algodão. Olha a diferença de um olho para o outro. Pronto, gente. Assim que fica. Agora eu vou fazer no outro lado, tá? Só para vocês compararem a diferença de um olho para o outro. Agora eu vou passar nesse lado de cá. Tá vendo que só passando a máscara não fica igual esse daqui? Esse parece que tá bem mais cheio. Parece, não. Ele tá bem mais cheio, né? O ideal é você usar a máscara que você vai colocar, o algodão, que você vai usar o pincel para você utilizar o algodão. Então é uma máscara velha que você não esteja, que já esteja no final, que você não esteja usando tanto. A diferença que já dá. Para quem tem pouquinhos cílios, dá uma diferença muito grande. Pega mais um pouquinho e vou colocando. Pronto, agora eu vou vir e voltar com a máscara para ir colorindo os cílios. Ó, gente. Tem uma borradinha aqui na rede dos cílios, eu vou tirar daqui a pouco, mas é isso, ó. Dá uma diferença bem legal. Não fica com o efeito de cílios postiços, né? Igual a gente usa cílios postiços, mas para quem tem pouquinhos cílios, igual os meus, e pouquinhos e curtinhos, dá muita diferença. Fica muito legal. E uma forma bem fácil para quem não quer usar cílios postiços, às vezes no dia a dia. E dá um resultado bem bom também, ó. E é isso. Então é isso, gente. Quise compartilhar com vocês esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.